Oi gente! Oi! Oi! Hoje a gente vai gravar uma receita nós três, né meninas? Sim. Como que é o nome da receita? Pala Italiana. Vamos fazer pala italiana de ninho. Nunca fizemos, eu sou péssima em fazer doce. Vamos ver se vai ficar boa. A gente é ruim de fazer doce, mas é boa de comer o doce, né? Ótimas. Então vamos fazer, vamos mostrar os ingredientes. Vai, Nass, mostra os ingredientes. E esses são os ingredientes. A gente vai precisar de uma bolacha maisena, um pacote. Um pacote de leite em pó. Aqui, mas não vai usar inteiro. É, a gente só vai pegar umas duas colheres. Isso. Aí uma caixinha de leite. Creme de leite. Creme de leite. Aqui a gente tem manteiga. Sem sal. Sem sal, né? Porque vai fazer um doce. Um brigadeiro. E o leite moça. A gente vai usar o leite condensado e compramos o moça. Vai ficar bem gostoso. É. O sabor. Tá, então vamos lá. Pode vir, Nass. Vocês vão colocar na panela as duas, vai. Duda, na panela o leite condensado. Hum... Ah, Nass, pega aquela colher. Aquele coisinho. Isso, aquela colher que raspa. Panela fora do fogo, viu, gente? Vai. A aliança dela, gente. Ela namora, dá licença. Sabe? É. Raspa bem. A Duda quer raspar mais ou menos pra sobrar pra ela raspar pra ela. Né, filha? Hum... Aí vai, Radassa. Coloca o creme de leite. Vai por tudo? Claro, senhora. Tá bom. Aí, ó. Já roubou, já. Não, filha. Só a sua vida daqui mesmo. Coloca em tudo. Nossa, Radassa, Liz. Ai, Radassa, por até o final, creme de leite. Misericórdia. Manteiga. Quantas colheres são? Um por duas. Não, só um pouquinho. Ele coloca na receita. E duas. É uma colher. É uma colher. Acabamos de ver. E nem a cheia. Não, menos. Não, Radassa, menos. Ele coloca um tiquinho de nada. Nossa senhora. Põe aí, Laura. Põe. Põe. Vamos levar pro fogo. Vamos ver no que vai dar. E essa do lado. Mas o lado é essa daqui. É tão discutindo, Radassa. Pelo amor de Deus. Misericórdia. Mano, pega uma colher. Não, pega a outra. Aí você tá usando dessa. Se você pegar uma dessa daqui, só que dá maior. Não dá pra cozinha com ela. Ah, não. Agora a Maria vai mexer. A gente tem que mexer. Primeiro faz um brigadeiro branco, né filha? Isso. Aí vai deixar no ponto de enrolar. E ele fala no vídeo, filha, pra raspar bem as bordas. Que é o motivo que não vai deixar engrossar. Quando a Maria raspa as bordas, vamos lá Radassa picar as... A bolacha de maisena. A bolacha de maisena. Vamos lá Radassa. Como é que isso vai picar? Eu vou picar no meio, porque o moço do vídeo falou que vai picar no meio. É. Vou deixar aqui na descrição, gente, o vídeo de referência que a gente tá usando. Vamos lá. Não sei que não foi no meio, mas tá bom. Ah, pelo amor de Deus. Ah, eu não tô conseguindo aplicar. Não tem problema. É só porque geralmente o pessoal faz uma farofa. Então a intenção é deixar ele com mais pedaços pra ficar crocante. Não tem problema. Não precisa ser especificamente no meio, entendeu? Pode ser assim. O Alanísio arrasa. Nossa, não dá, hein Radassa. Não dá. Como que é a cozinha com ela, Duda? É péssima. É. Jesus. É suportável. Vamos lá. Vamos lá? Ó, esse negócio ficar ruim com o pé da Radassa. Agora mexe bem, porque tá começando a ferver aí. E agora que? Parece uma boca, vai. Nossa, é muito chato, velho. De verdade. Nossa, de verdade mesmo. Aí a Maria vai deixar no ponto de enrolar. Qual é o ponto de enrolar? Não sei, porque eu não sei fazer doce. É, tem que deixar... Só não pode deixar molho. É. Porque daí ele vai endurecer. E aí a gente vai cortar. Vai dar certo. A Duda vai deixar o brigadeiro lá no ponto de enrolar. Aí o que a gente vai fazer aqui? Se der certo, né Radassa? É, se der certo. Acerta numa outra vasilhinha. Sabe aquela vasilhinha ali que a gente coloca a colher de vidro? Lá que fica ali aquela. Ai, já enrola. E a gente tem isso aí mesmo. Mas vai dar certo. Mas agora vai. Agora do nada. Tá achando que o pote é pequeno. Ah, apesar que a gente vai jogar o brigadeiro aqui, misturar aqui, né? Depois a massinha que ele virar a gente vai jogar aqui. A Duda já deu ponto, né filha? Sim. Foi fácil cozinhar com a Radassa? Não. Quase que eu traquei essa panela inteira com o negócio quente. No pote deu. No pote deu. Pronto. Agora é só jogar as bolachas. Quem joga as bolachas Radassa? Ah, eu posso misturar? Tá bom, aí vocês virem pra misturar. A panela é minha depois. Ai meu Deus. Acho que o seu tá bom. Tá bom? Vou dar mais bolacha. O que daí que tem? Eu colocaria mais bolacha. Acho que o do Caracol com um pouco mais frio. Desculpa. Mais o que? O brigadeiro do Caracol com um pouco mais firme. Ai, gente. O leite ninho. Não, o leite ninho tem que pôr. Pega o leite ninho lá. São duas colheres. Por isso que tava mais branco. Não, era só dando errado. Assim, ó. Tem que mexer. É, é. Coloca duas colheres. Olha assim. Nossa, tomar que deu certo. Vai dar certo. Posso misturar? Mistura, vamos ver. Vamos tacar no potinho. Vamos ver. Tem. Ai, gente. Colocou o plástico filme. Para depois conseguir desenformar. Vamos levar. Leva para a geladeira. Soma. Acho que precisa de uva terno. Uhum. É a melhor parte, gente. É só que o Caracol verde tá queimando um pouco de leite ninho aqui. E também tramaçarei bolacha. Uhum. Bolacha. Ai, gente. Tem que ter leite. Isso é só com a necessidade mesmo, gente. Tá bom. Os bastidores. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, desenformamos. Tirando do potinho. Deu certo a técnica da Radazza. Ah, queria. Esse aqui é para a gente pôr já os quadradinhos prontos. Esse prato. Tá. Vamos lá. Desgraçou o meu prato. Veja, vamos ver. Tudo indica que sim, né? Mostra aí, meninas, como ficou. Ficou desse jeito. E esse é o resultado da nossa receitinha de palha italiana. Não dá para vender, né? Mas dá para comer, né? Dá. Dá para o pessoal comer em casa. Vamos provar agora. Gente, ó. Tá todo mundo experimentando. É quase assim, ó. Dá um zoom de pérgama na palha para vocês verem. Aprovado? Uhum. Muito bom. Muito. Pô, façam em casa.